Nove anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo desejavam o poder. Agora chegou o momento em que eu acho que a galera tá esperando aí, que é saber, né, até eu tô esperando aqui ansiosamente, quer saber um pouco sobre essa história ou essas histórias que serão adaptadas aí nessa série do Senhor dos Anéis. Eu quero ver você comentando um pouco, dando alguns detalhes aí pra gente já ficar por dentro do que pode acontecer na série. A história também, de fato, assim, não foi revelada oficialmente, mas uma informação a Amazon revelou oficialmente que a série se passará na Segunda Era, né? Então, no primeiro ano ali, na verdade, 2018, ela começou a soltar ali alguns mapas, né? E depois postou no Instagram oficial da série, bem-vindos à Segunda Era. E na Segunda Era, na Segunda Era, eu vou explicar um pouco pra galera que assistiu apenas os filmes do Senhor dos Anéis ou do Hobbit, a Segunda Era é uma era antes do Hobbit e uma era antes do Senhor dos Anéis. Então, na linha do tempo ali, desse universo, o Senhor dos Anéis e o Hobbit se passam na Terceira Era. Uma era antes, a gente tá falando aí de pelo menos 3 mil anos antes. Muita coisa! Os personagens, é, os personagens humanos, assim, mortais, não existiam nessa época. Então, a gente tá acostumado com os Hobbits, então, Frodo, Bilbo, não estarão. Até mesmo o Aragorn, Gimli, né, que era o anão, que eu até citei aqui. O Aragorn, que é o rei, né, o Passo Largo também, ele também não estará nessa época, nessa era. Porque aconteceu 3 mil anos antes do Senhor dos Anéis. Mas teremos algumas, alguns personagens que já existiam, personagens ali imortais, como os elfos, né. E isso eu vou citar um pouco depois. Mas só pra vocês se localizarem aí, que a série se passará muito tempo antes do Senhor dos Anéis, né. E por que se chama o Senhor dos Anéis, né? É, pelo menos é um nome ali, aí, provisório, que a Amazon está utilizando também como um marketing, né. Porque é um nome muito forte, o Senhor dos Anéis, né. É a principal obra, a obra mais conhecida do Tolkien. Então, ele tá usando esse nome. E por que, na segunda era, né, e pra fazer essa ligação com o Senhor dos Anéis, que é tão conhecido. Na segunda era, foi a era em que os anéis de poder foram forjados. Então, quando a gente tá ali no Senhor dos Anéis, bem naquela introdução do filme, que eles falam, olha, 3 anéis pros reis élficos, 7 anéis pros anões, né. 9 anéis pros homens. Esses anéis foram forjados na segunda era. Então, a segunda era tem 3 histórias principais. A primeira história principal, quero citar aqui, é a forja dos Anéis de Poder. Então, esses anéis que foram forjados, inclusive, ou um anel, pra até pegar ele aqui. Tem um anel aqui, galera. Ou um anel de poder, ele também foi forjado na segunda era, né, por Sauron. Então, até já tô citando o personagem principal, o vilão principal, novamente, será Sauron. Então, a forja dos Anéis de Poder, vou contar rapidamente como aconteceu, só pra vocês terem uma ideia. E como eu falei, está nesse livro aqui, boa parte. Temos um pouco em Contos Inacabados, um pouco nos apêndices do Senhor dos Anéis. Mas, a parte maior está aqui no Silmarillion, né, da segunda era, está aqui no Silmarillion. E ali, durante a segunda era, Sauron não tinha, ele estava em outra forma. Sauron, pra quem não lembra, aquele vilão principal do Senhor dos Anéis ali, né. Ele tá em outra forma, uma forma mais bonita e com outro nome, né. Ele é chamado de Anatar, o Senhor das Dádivas. Ele mesmo se intitula o Senhor das Dádivas ou o Senhor dos Presentes. Por quê? Porque ele, visando dominar o mundo, qual que foi a ideia dele? Vou ensinar aos elfos, que já faziam obras maravilhosas, forjavam obras maravilhosas. Vou dar um ensino ali a mais, pra eles forjarem. Eles já forjavam joias, os elfos já faziam algumas coisas. Mas o Sauron ensinou uma arte de colocar poder nesses anéis, né. E aí, ensinou, conseguiu enganar um grupo de elfos, né. Tanto que um dos personagens principais da série será o Celebrimbor. O Celebrimbor é um elfo, que ele é um elfo, um artífice, né, que trabalha ali. Tanto que esse, se vocês verem aqui, ó, esse quadro aqui, que são das portas de Moria, do portão ali de Moria, tem no Senhor dos Anéis, que eles têm que falar amigo e entrar, quem lembra aí. Essas inscrições foram feitas por esse elfo Celebrimbor, né. E toda essa arte de brilhar, né, com a luz da lua e tudo mais, foi o Celebrimbor que fez, juntamente com os anãos ou os anões daquela época. Porque o reino dele era de frente ali pra Moria, onde os personagens da Sociedade do Anel passam ali. Então esse elfo, ele era um artífice. Ele era muito bom nisso, né. Tem toda uma história por trás também, tá no Silmarillion, de eras passadas, porque ele é descendente de um artífice muito conhecido. O vô dele foi o criador das Silmarils, que é o que conta a história do Silmarillion. Então ele tem todo esse, né, esse poder já. E o Sauron, que com o nome de Anatar, consegue enganar ele. Consegue, porque ele tá todo bonitão. Tanto que no canal a gente brinca, que é o Sexauron, né, porque ele vai todo bonitão pra falar. Senhor dos presentes, senhor das dádivas, chega presenteando. E ele conseguiu enganar só esse. Ele foi em outros reinos élficos, não conseguiu. Esse ele conseguiu enganar. É todo bonitão ali. E tanto que também a gente chama ele de o senhor do papinho, né. Porque ele tem um papo bem legal ali. O cara da resenha, né, que fala. É? É o cara da resenha que falam, né. O cara que tem a lábia. Isso, isso. Ele conseguiu enganar. Então, ele de fato não fez os anéis de poder. Mas ele ensinou a arte de criar ali os anéis de poder, tá. Pra depois criar um anel com a mesma arte. E esse anel, por isso que tem o senhor dos anéis lá. O Sauron é o senhor dos anéis, tá, galera. Pra quem não sabe. Com esse anel, ele dominara todos os outros. É como se ele criasse um link com os outros anéis. Por ele ter ensinado a arte. Então, tem a substância ali que ele criou. Que ele ensinou pra poder, com esse anel. O anel de poder. Controlar a mente dos portadores dos outros anéis. Então, ele usou o Celebrimbor. Esse elfo artífice aí muito poderoso. A criar esses anéis de poder, né. Pra dominar todos, né. Então, uma das histórias principais da Segunda Era é a Forja dos Anéis de Poder. E aí eu não vou me estender muito pra falar o que acontece depois, né. Até pra vocês lerem, terem essa surpresa nos filmes, na série, né. Então, essa é uma história. A segunda história que tem, e todas elas estão interligadas. Então, tudo tá interligado. É a Ascensão e Queda de Númenor. Essa também é uma história bem, bem principal ali. Que acontece em paralelo com essa Forja. Enquanto o Sauron tá ali enganando. Tá forjando os anéis de poder. Junto com o Celebrimbor, né. Os homens foram honrados ali pelos Valar. Tem que ler o seu marinho pra saber quem são os Valar, né. Que seriam como se fosse os anjos ou os deuses ali. Porque eles lutaram a favor do bem em uma guerra anterior. E eles foram honrados, ganharam uma ilha. Essa ilha é chamada de Númenor. Um reino também chamado de Númenor, né. Esses homens que são mortais, né. Eles ganharam, só que eles ganharam também a dádiva de estender um pouco a vida. Então, se o homem vivia ali na época 100 anos, 120 anos, né. Eles começaram a viver 400 anos, começaram a viver 500 anos. Ainda morrendo, mas estendeu um pouco mais a vida deles. Tanto que eles são chamados, por causa da ilha de Númenor, de Númenorianos. Então, Númenorianos foram os homens poderosos. Os senhores foram os homens mais poderosos que passaram na história. E eles começaram a morar, foram levados para essa ilha de Númenor. E começaram a estabelecer o reino deles. Um reino poderoso, homens vivendo muito tempo, né. Com sabedoria e amigos de elfos também. Que ensinaram muitas artes, ensinaram muitas coisas para eles. E eles foram ali crescendo. Então, é a ascensão do reino de Númenor. E Númenor, vou até fazer uma ligação aí para a galera que assistiu O Senhor dos Anéis. Mas, o Aragorn, o passo largo, aquele guardião que tem no Senhor dos Anéis, é descendente desses reis de Númenor. Então, por isso que também a vida dele é um pouco maior. Tanto que o Aragorn, nos livros, ele vive até os 110 anos. Mais ou menos por aí. 110 não, desculpa. Ele vive até os 210 anos. Então, ele vive bastante tempo aí para um mortal, né. Mas, enfim. Então, só para fazer essa ligação, para eles saberem quem são os Númenorianos. E ali está acontecendo o reino de Númenor. Crescendo, 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 crescendo. Sauron está enganando os elfos, forjando os anéis, né. Então, depois tem a queda de Númenor. Que também é algo bem principal aí. Está dentro dessa história de Númenor. Porque eles também foram enganados por Sauron. Então, chega um momento que Sauron começa a dominar a Terra-média inteira. Depois de ter enganado, dominar os homens. Tanto que ele dominou nove senhores dos homens, né. Com os anéis de poder. Conseguiu dominar tudo isso daí. E fazer uma destruição. Para vocês terem ideia. O reino de Númenor era tão poderoso. Tão poderoso. Então, eles conseguiram subjugar Sauron. E eles conseguiram ali... Sauron teve até medo deles, né. E o Sauron se rendeu a esses Númenorianos. Só que com malícia, como sempre. Como eu falei, o senhor do papinho, né. E ali ele veio. E ele se prostrou diante do rei. Do rei mais poderoso que teve ali, né. De Númenor. E o rei caiu na besteira de aprisionar Sauron em Númenor. Levou ele para a ilha de Númenor. Só que rapidamente. Como eu falei mais uma vez, senhor do papinho. Ele se tornou... Chegou a se tornar conselheiro do rei. Para você ter ideia. E ele conseguiu... Desculpa te interromper. O Sauron... O Sauron seria aquele cara que passa o cheque sem fundo. Que o cara às vezes acredita que está com um negócio ali. Mas na verdade não está não. Tipo isso. E ele conseguiu ali enganar o rei de Númenor ali. Virou conselheiro. E aí o que acontece? Os Númenorianos, durante essa ascensão, começaram a... A questionar esses Valar, esses deuses, esses anjos. Em relação à mortalidade deles. Porque eles eram muito amigos dos elfos. E eles começaram a reclamar por que que eles tinham que morrer. E eles começaram a se questionar o que... Por que isso acontecia com eles, né? E por que que eles não podiam ir para as terras imortais e tal. Que foi para onde o Frodo, o Bilbo foi no final do Senhor dos Anéis. Para as terras imortais. E eles já tinham isso no coração. Então, Sauron chegou e colocou mais peso. Colocou mais malícia ali. Falando que esses deuses, esses anjos, os Valar. Eles tinham até medo dos Númenorianos. Tinham inveja. Não queriam que os Númenorianos fossem imortais. Não queriam que dominasse a terra deles. Ele encheu a cabeça, mais uma vez, dos Númenorianos. E conseguiram ali... Ele conseguiu fazer com que os Númenorianos invadissem. Fossem invadir. Levantassem um grande exército. Para invadir as terras imortais. Olha que nível que chegou. E ele fez ali, a total... Um caos. Ali na ilha de Númenor. E esse rei. Esse poderoso rei chamado Arpharazon. Depois vocês vão ver isso. Ele foi com uma frota gigantesca. Porque eles eram todos marinheiros. Então eles dominavam muitos mares. E eles foram até Valinor. As terras imortais ali. Para tentar dominar essas terras. E viverem mais. Ou viverem para sempre. Igual os elfos. E aí, nisso que eles foram. Acontece a destruição de Númenor. Os Valar vão lá e destrói Númenor. Númenor era afundada. Submergida ali. Igual Atlântida. Tolkien chamava Númenor da Atlântida dele. Ah, Númenor é minha Atlântida. E o engraçado que nisso que eles foram. Para invadir essa terra. Sauron ficou na ilha. Ele não foi. Muito ligeiro. Só fez os caras irem. E praticamente todos morreram. E Sauron também. O corpo mortal dele também. Foi afundado. Só o espírito dele sobreviveu. E voltou para Mordor. Aí daí que ele teve que tomar uma forma. Outra forma. Uma forma mais feia. Aquela forma bela. Ele perdeu. E tomou uma forma mais feia. Mais hedionda ali. Só que nisso. Que a ilha foi afundada. E os Númenorianos. Entre aspas. Todos foram mortos. Existiam os Númenorianos fiéis. Que nunca se ressentiram. Nunca se rebelaram. E eles eram chamados de os fiéis. Exatamente por isso. Que é aí que vão entrar. Que vai também ter conexão com o Senhor dos Anéis. Vocês vão entender. Eles antes da ilha afundar. Eles já pegaram os navios deles ali. E zarparam para a Terra-média. Para poder escapar. Porque eles sentiam que ia acontecer alguma coisa. Muito horrível. E eles fugiram para a Terra-média. E esses Númenorianos. São os filhos. De Elendil. Elendil era o principal. E os filhos dele. Isildur e Anárion. Dois filhos. Que fugiram. Fora a família deles ali. Foram juntos. E vocês vão lembrar. Porque a espada que o Aragorn tem. É a espada de Elendil. Que foi quebrada ali. Durante a batalha contra Sauron. Então tem bem no prólogo do Senhor dos Anéis. Isildur e Elendil. Eles aparecem. No filme. Sauron pisa na espada. E quebra a espada no meio. E tal. Aí é a espada que cortou o anel. Da mão de Sauron. Então é desse povo fiel. Que fugiu. E eles fizeram os reinos dos Númenorianos na Terra-média. São os reinos principais Gondor. Que a gente vê ali. Esses reinos principais. Eles fundaram. E Númenor já era. Todo aquele povo já era. Só ficaram esses fiéis mesmo. Então. Eles começaram a levantar esse reino. Então todas as histórias se ligam aí. Uma com a outra. E aí a gente chega na terceira e última história principal dessa era. Que é a batalha ali da Última Aliança. Também presente no prólogo do Senhor dos Anéis ali. Quando a gente assiste essa batalha. Porque Sauron voltou em espírito para Mordor. Reergueu ali a torre dele. Continuou ali fazendo as suas maquinações. E crescendo um exército ali bem grande. De orques, de feras, de todo tipo de criatura. E aí esses reinos se levantaram. Porque se chama a Batalha da Última Aliança. Que foi a última vez que elfos e homens se juntaram. Contra um inimigo. Para derrotar um inimigo. E aí isso também está no prólogo lá do Senhor dos Anéis. Aí os elfos e os homens vão batalhar. Contra Sauron ali. Na terra de Mordor. Que é nesse momento que Elendil morre. Que Isildur corta o anel da mão de Sauron. E toma o anel para si. E não joga. Não destrói o anel. Que aí por causa dessa atitude que surge o Hobbit. O Senhor dos Anéis. Então é uma ligação. Tem toda essa ligação. E só falando rapidamente de elfos conhecidos. Que estarão nessa série. Que já existiam. Elrond é um deles. Lutou na batalha aí da Última Aliança. Elrond lutou em outras batalhas. Naquela batalha que Sauron tinha forjado ali. Tinha ajudado a forjar os anéis de poder. Que ele dominou quase toda a Terra-média. Elrond também já tinha batalhado ali. E foi ali que ele fundou o Valfenda. Fugindo de Sauron. Ele achou esse refúgio em Valfenda. E ficou ali um tempo com alguns elfos. E aí surgiu ali aquela região de Valfenda. A casa dele em Valfenda. Elrond é um elfo que está aí em praticamente todos os livros. Ele é bem, 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 bem antigo. Para não falar que ele é velho. Então ele estará aí. Aparecerá bastante nessa série. O Elrond, quem não lembra. O ator que fez o Elrond. Fez o Smith. O agente Smith ali do Matrix. O Hugo Weaving, o ator. Só para vocês lembrarem aí quem é o Elrond. Esse elfo. A Galadriel. Que é a Cate Blanchett também. Ela também é mais antiga ainda. Mais velha que o Elrond. Então ela também estará nessa série. Entre outros personagens. Então eu acho que o principal vilão. Todo esse tempo da Forja. Só recapitulando as três histórias. A Forja dos Anéis de Poder. A Ascensão e Queda de Númenor. E a Batalha da Última Aliança. Nessas três histórias. Sauron está presente. Novamente ali. Para causar na vida do povo livre da Terra-média. Será adaptada. Essas histórias provavelmente serão adaptadas. Dentro dessa série. Pela proposta de tempo que ela vai ter. Cinco temporadas. Então com certeza deve entrar. Sim. Estou indo embora. E deixo com vocês meu cordial adeus. Adeus. Doei. Woaah? Doei. 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 Legenda Adriana Zanotto